Tenho que ficar fora da cidade enquanto não achar um guarda-costas. Um guarda-costas? Ah, eu acho que vou poder ajudar. Você não entende, senhor. Eu preciso de proteção do cara mais apavorante da cidade. Olha a foto dele. Ele não parece tão bravo. Ah, eu dei uma bronca nele e agora ele quer me estrangular com as próprias mãos. Tomara que não estejam sujas. Eita, tia. Oh, tem muitas testemunhas por aqui. Escuta, rapaz, eu posso trabalhar de guarda-costas. Aqui meu cartão. Não, pra mim parece bom. Está contratado. Já me sinto seguro. E agora? O maníaco pode estar em qualquer lugar usando um disfarce. Ele poderia ser aquele velho ou aquele bebê ali. Ou esta pedra. Ou este galho. Ou esta etiqueta de um bigode engraçado para disfarces. Ah, me dá isso aqui que é meu. Oh, guarda-costas. Minhas costas estão sob sua proteção. O que fazemos primeiro? Ah, eu sugiro irmos para um local ermo e seguro. É como, como um atrás de um monte de lixo e num beco escuro. Podemos ir pra minha casa e apagamos as luzes. Ah, beleza. Ninguém vai escutar quando você estiver sendo estrangulado. Eu quero dizer cumprimentado. Ah, que beleza. Que beleza. Agora entramos. Fechamos a porta. Pronto. Aqui estamos. Finalmente eu consegui pegar você sozinho. Eu sei. Não é legal. Agora é a sua vez. Eu vou quebrar a crença. Uma festa surpresa para comemorar o 100% da minha pontualidade nesse ano. Oh, como vocês ficaram sabendo. Está no convite que você mandou pra gente. Vamos festejar. Um membro solitário. O quê? O quê? O quê? Perdi alguma coisa? O quê? O quê? Agora estamos sozinhos. Só você, eu e as tábuas do chão. Feliz aniversário, Bob Esponja. Como vocês sabiam que era o meu aniversário? A gente só lê o que diz no convite. Vamos festejar mais! Obrigado pela visita. Sozinhos de novo. É mesmo? Todos se foram? Aham. Acabaram as festas hoje? Você tem tudo o que precisa? Não ficou ninguém? Estamos completamente sozinhos? Não, estamos. Neste caso... Que festas legais, hein? Ah, cai fora daqui. Você tem que ir. Espera, pode confiar no Patrick. É o meu melhor amigo. Eu não posso correr nenhum risco. Pelo que sabemos, ele poderia ser o estrangulador. Eu sou o estrangulador? Eu já devia saber. Então vou me entregar. Então o Patrick era o estrangulador. Puxa, eu pensava que desse ano. Ele não é o estrangulador. Não é? Sou eu! E como você fez isso sem creme de barbear? É um disfarce, idiota. Eu comprei numa loja de artigos para festas. Eu ouvi falar em festa. Eu não aguento mais. Peraí, guarda-costas. Eu preciso de proteção. Pisa fundo aí. Tem um maníaco me perseguindo. Eu não estou em segurança. Volte! Aeroporto da senda do biquíni. Finalmente. Longe daquele cara. Bão ideia, guarda-costas. Ele nunca vai nos achar aqui em cima. Bão ideia, guarda-costas. O estrangulador poderia estar naquele avião. Delegacia. Guarda-costas! Guarda-costas! Olha, eu não sou o seu guarda-costas. Eu sou o estrangulador. Veja. Procurar. O estrangulador! Bom trabalho, Bob Esponja. Você pôs o estrangulador atrás das grahas. Pelo menos eu estou salvo daquele idiota amarelo. Ei, amigo. Ei, por que você está preso?